Parece que todos os coelhos estão ainda em suas tocas. Será que estão dormindo? É o mais certo. Depois de comerem e beberem água suficiente ontem... Quais são suas ordens? Senhores, bom dia. Bom dia. Minhas ordens? O que faremos com os que ficaram no povoado? Me responde. O que você faria, Vargas? Além da persuasão, nada. Persuasão com aqueles que carregam uma espada na mão? Perca a esperança, Vargas. Nós temos que acabar com eles de qualquer jeito. Acho que nisso não vou lhe obedecer, doutor. O que disse? Que nisso não vou lhe obedecer. Nunca.